Meu nome é Marinaldo, sou Ares Santos, nasci na cidade de Moção e moro hoje em Tupi da Areia. De 16 anos, até os meus 25 anos, eu trabalhando em fazenda. Esse mesmo sofrimento, tinha uma pior do que a outra. Eu fui a cantar três vezes. Por que eu fui outra vez? Fui outra vez porque eu não tinha estúdio. Eu tinha já a minha família, então não tinha outro meio dentro da minha cidade para sustentar a minha família. Eles precisavam de roupa, comida, calçado, e eu não tinha para dar. Aí, em qualquer promessa que tinha, que eu vinha que dava de ganhar dinheiro para tirar os meus filhos da fome, eu tinha que ir. Porque é muito fácil. A gente se estrava quando a gente não tem leitura. Trabalhava sempre no seu meu direito. Quando eu não tinha estúdio, eu nunca tinha achado ninguém para me explicar o que eu tinha direito e o que eu não tinha. Aí, com um centro de defesa, eu tive uma experiência muito grande. Eu tenho orgulho de fazer parte desse grupo. Tenho orgulho de me ter acompanhado por eles há muito tempo. Fui um trabalhador resgatado através do centro de defesa. Hoje, meus filhos, lutando com eles, graças a Deus, eles estão estudando para não passar pelo que eu passei, porque é triste. O que eu espero para eles é muita maioria, muita inteligência e que eles tenham uma infância que eu não tive. Quero que eles sejam mais pessoas vitoriosas. Graças a Deus, hoje eu faço parte do centro de defesa. Hoje eu me sinto outra pessoa. Só assim a gente pode combater o trabalho escravo, estando unido e não tendo medo. A gente nasceu para viver e para morrer. Se a gente calar a boca, a gente morre sempre. A gente vai se desplegar. A gente vai se desplegar... A gente vai se desplegar. A gente vai se desplegar. COMP